Você, você que é a esperança aí do nosso futebol, ô Neymar, eu queria que você falasse um pouquinho do lance da sua contusão, né? Muita gente entende que a entrada do zagueiro foi maldosa, como é que você avaliou o lance depois, vendo pela TV? Vai desculpar o cara, mas vai dizer que o cara é maldoso ali na hora que estava caído do campo, do pior de ter a sua carreira comprometida? Vou falar do lance. Foi um lance que eu não concordo, não aceito. Não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade, porque eu não estava na cabeça dele para saber disso. Mas todo mundo que entende de futebol, todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal você fazer. Quando você quer fazer uma falta para parar o jogo, para quebrar um contra-ataque, principalmente quando o cara está de costas, você chuta o tornozelo, segura, empurra, da forma que ele veio, né? E da forma que a bola estava chegando, foi uma entrada que não é de situação de jogo, não tem como. E muitos de vocês falam que eu sou caicai, que eu já tive um rótulo disso. Ele se protege, é o que ele vai falar. É, porque quando eu estou de frente, quando eu tenho a visão periférica, eu consigo me defender, como eu venho me defendendo até hoje. Mas de costas, eu não consigo me defender. Um ter olho da nuca. É, a única coisa que pode me defender de costas é a regra, né? E quando vocês têm uma regra, você tem que ser protegido dentro de campo. E foi um lance que eu não tinha como me proteger e acabei machucando. O moleque é super inteligente. E vou falar do lance... Queria que o Filipão e a comissão técnica, a CBF, tivessem a humildade que tenha um moleque desse aí. Eu me abençoou naquele lance também, por ter machucado, se fosse dois centímetros para dentro... Estava parapléxico. Não, de... Desculpa, desculpa, desculpa. Eu hoje não andaria. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar. Não lance que... Num momento tão... Tão importante na minha carreira, eu acabo sofrendo. Mas faz parte, aconteceu e... Vamos ver o que segue. Bora. Eu estava...